Música Fala galera, beleza? Eu sou o Di Sejam bem-vindos aqui no meu canal Nesse vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que tá super em alta aí no Youtube Que é MCs na escola É um vídeo muito divertido, espero muito que vocês gostem Porque deu muito trabalho Então se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixa aquele like pra fortalecer a nossa amizade Se esse vídeo chegar a 700 likes Eu vou trazer a parte 2 pra vocês Então se você gostou do vídeo Já deixa esse like aí pra tá fortalecendo a nossa amizade Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Ativa o sininho de notificação pra tá recebendo tudo em primeira mão E vamos lá pro vídeo Bom dia meus alunos Espero que esteja tudo bem com vocês Porque eu não tô nada bem Estou avisando que hoje eu tô pior que a Tammy Gretz Sem saco pra aluno que não quer nada Então quem não quer nada pode se retirar da sala Bom, peguem o seu livro de geografia e abram na página 25 MC Brizola, manda o seu amigo sentar Ixi, muita gente faltou hoje, né? MC Isaac, cadê a sua irmã? Então vamos lá pras perguntas, gente Eu vou conversar com o MC Kevin MC Kevin, você sabe qual é o clima no Sudeste? No Sudeste o clima é tropical No Sudeste o clima é tropical Manda pra elas parceiro Trô, 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 pica no pau Trô, 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 pica no pau Meio ponto pra você, parabéns Mas o G15, cala a boca mesmo Tá falando pelo menos alguma coisa, o último? O que você tá falando aí pra sua amiga? Gente, realmente eu não sei o que vai ser do futuro de vocês Vocês não calam a boca Suas pestes Vocês sabem pelo menos em que século nós estamos? Século 21, pós 4, M, tá, sussu Música Mulher, mô, nem, ma, fu, ma, fu Século 21, pós 4, M, oh, oh Música Mulher, mô, nem, ma, fu, ma, fu Que bom, pelo menos o século vocês sabem, né gente? Agora duvido se você sabe alguma palavra em inglês MC Lan, você sabe? Parabéns, pelo menos algo vocês sabem nessa vida, né? Obrigado, senhor Gente, eu já tô cansado de ensinar matemática e vocês não aprenderem MC Pedrinho, ensina a porra dessa tua amiga em matemática? Se é matemática eu vou ter que te explicar Se é porcentagem melhor eu vou te ensinar Se é porcentagem melhor eu vou te ensinar 40% oral, 60% pra tu sentar Gente, todos vocês poderiam se inspirar no MC Bilal Que depois que deixou na namorada ficou aí quieto Se espelhem nele, cara Aí eu quero ver se vocês vão tirar nota alta Falando nisso MC Bilal Como tá sua ex? Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like É isso aí Um beijo do dia e até o próximo vídeo